Ta, 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 ta Não é o princípio É uma câmara de simulação e uma nave Ele início do diabo ativar Ta, 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 ta DVDs puro onton, po star DVDs puro Toma, 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 toma Toma, toma jata Toma, 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 toma todo a jatada Trilho, é na cara Nós empurrando, empurrando, empurrando a sachota Nós empurrando, empurrando, empurrando a sachoca Toma piroca, toma piroca, toma piroca Essa piranha, safadinha, doida pra ganhar piroca Piranha, safadinha, doida pra ganhar piroca Eu vou botar nela, gritar, tira Eu vou tirando, ela grita, bota Eu vou botar nela, grita tira, eu vou tirar nela, grita BAT! Eu vou botar nela Gritar tira!! Eu vou tirar nela Gritar tira! BAT! BAT! Um dedinho não é um dedinho, é uma câmara de simulação e uma máquina DDS prabo, prabo, prabo Fura DDS prabo, prabo, prabo Fura Você está dentro de uma simulação, de uma simulação, que está dentro de uma outra gigante simulação